E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael. Galera, o jogo que eu vim mostrar pra vocês, galera, é o Resident Evil. Resident Evil, galera. E esse Resident Evil aqui tem uma coisa que é interessante aqui, entendeu? Eu que sou da velha escola, né? Old Screw, como dizem os games mais antigos aí, os veteranos. E esse jogo aqui me chamou a atenção por um seguinte fato, galera. Ele é legendado e dublado por brasileiros. Então esse aqui é o Resident Evil. Galera, vamos ver aqui, ó. Tá completamente português, ó. Novo game, carregar o jogo, beleza? O que acontece? Esse jogo aqui, ali embaixo está datando 2008. Mas na verdade ele não é 2008. Ele é de... mais ou menos 1997 pra 98. Não lembro agora exatamente. Mas o que mais me chamou a atenção nesse jogo aqui foi que ele está em dublado, galera. Entendeu? Então pra mim que exagerei esse jogo aqui na época do Playstation 1, que esse jogo é de Playstation 1. Ele vai estar na playlist do Playstation 1, galera. Beleza? No canal, entendeu? O canal está dividido por playlist. Lembrando isso, hein? Então, estou sempre focando nesse playlist pra vocês saberem. Aqui temos duas carteiras de policiais, galera, entendeu? Ou de agente. É polícia mesmo, né? Temos a Jill Valentine e o Chris Redfield. Galera, por que significa isso aqui? É a dificuldade do jogo. Você jogando com a mulher... Galera, a dificuldade do jogo parece até um termo engraçado, né? Que esse jogo aqui é difícil pra caraca, mano. Você jogando com o homem seria na dificuldade hard. E você jogando com a mulher seria na dificuldade... um pouco menos hard. Não vou dizer normal, que esse jogo aqui não tem nada de normal. Mas eu sempre gosto de jogar com a mulher, galera. Por que que eu gosto de jogar com a mulher? Esse barulhinho aí... Isso aí é um bônus que colocaram que isso aí é o barulho dos vilões do Resident Evil 3. 7.8.0.8. The light. The monster. Isso aí é Resident Evil 3, desculpa. Vamos conferir a cena aí. 1998, viu? Eu vou cortar pra não ficar um vídeo muito longo. Galera, é bem... tipo assim... É bem amador a dublagem, mas, cara... Sinceramente, ó... Legendado, entendeu? E dublado... Poxa, naquela época... O Brasil era tratado como se fosse... Uma floresta. Uau, que mansão. Uau, animação. Capitão Hasker, onde está o Chris? Capitão Hasker, onde está o Chris? Pare, não abre essa porta. Não, não abrem a porta. Mas é o Chris. Mas é o Chris. O que foi isso? O que foi isso? Pode ser o Chris. Talvez é o Chris. Então, Jill, você vai? Jill, vou com você. O Chris é um velho parceiro. Você sabe. Ok, vocês vão e eu fico aqui. Então, vamos... Fiquem alertas. Stay alert. Galera, eu não falo inglês também. Não estudei inglês. É porque eu joguei tanto esse jogo na minha vida. Tanto, tanto, tanto. Que praticamente eu consigo lembrar de quase todas as falas do jogo. Entendeu? É, eu vou ficar quieto para não ser criticado. A jogabilidade, galera, é um pouco travada. O que acontece? A jogabilidade desse jogo aqui, para quem não conhece Resident Evil. Para quem viveu sempre dentro de uma caverna, ou colocou agora os olhos num videogame e nunca mexeu no computador, Resident Evil é o jogo que era para ser um fracasso, mas virou um sucesso. Entendeu? Então, essa jogabilidade travada aqui, entendeu? Esses gráficos mórbidos com cenários parados, montados por foto. Tem um personagem 3D andando. O que? O que? Veja isso, Jill. O que é isso? O que é isso? Sangue. Jill, veja se você encontra alguma outra pista. Eu ficarei examinando aqui. Espero que não seja o sangue do Chris. O cara é um tremendo cavaleiro, né, cara? Vai, quer dizer, mandou a mulher examinar um lugar cheio de perigo. Para quem não viu a cena anterior, galera, nós fugimos de cães, entendeu? Cães, zumbis, a gente acabou entrando aqui na mansão, beleza? A gente vai começar a investigar o desaparecimento da primeira equipe que veio já investigar alguns acontecimentos meio bizarros. Entendeu? Essa cena aqui é clássica, mano. Na época que eu jogava isso aqui... Claro, galera, hoje em dia o tráfico para isso aqui não está um pouco defasado. Mas naquela época que a gente jogava em jogo de tubo... Mano... Era cagar nas calças, mano. Esse jogo aqui... Pô, quantas vezes eu me assustei feio com esse jogo aqui, cara. Só que esse jogo aqui, cara, eu vou falar para vocês. Eu sou muito bom nesse jogo aqui, gente. Pelo amor de Deus, cara. Esse jogo aqui não é para qualquer um, mano. Pegar dois cartuchos de munições aqui. Quis trazer esse game para vocês... Até para conhecer, né, galera? O intuito do canal aqui... Eu não faço análise. Por enquanto, não sei... Mais para frente eu decidi fazer análise de jogos. Mas o que eu quero mais é mostrar para vocês, entendeu? Vem cá, palhaço. Vai ficar cercando aí. Vai! Olha! Vem! Vem! Vem cá! Vem! Não seja tímido. Vem! Vem! O intuito é mais mostrar o game. Quem é mais da antiga conhece Resident Evil, né, galera? Deixa nos comentários se vocês já jogaram aí ou são nessa época. Deixa nos comentários aí, turma. Para me saber do que as pessoas que... Cuidado! Do canal conhece Resident Evil, beleza dele. Mas que coisa é essa? O Kennedy também foi morto. Talvez por essa criatura. Talvez em Crete. De qualquer modo, vamos contar para o Esker. Tal que ask. É, é isso aí, ó. Foi pro saco. Então, vamos lá voltar agora pro lobby principal. Esse jogo aqui, cara, ele estourou na época porque não existia nada parecido com esse game aqui. E esse jogo aqui é muito aterrorizante, cara. Let's go! Me ajude a procurar, Jill. Eu não sei o que está acontecendo. Galera, a dubragem é bem amadora, mas a galera que dublou isso aí teve um trabalhão. Eu joguei boa parte do game e está tudo dublado, tudo legendado. Bom, eu achei que um carinho enorme dos fãs. Cara, eu queria ver mais. Aqui é o truquezinho. O certo é eu ir lá em cima, mas eu passo por trás da escada e já dá certo, ó. Entendeu? Eu achei um carinho dos fãs muito bacana do Blast Jogo aí, que é o clássico máximo do Resident Evil. Não estou entendendo nada. Apesar que o Resident Evil estourou mesmo no Resident Evil 2. Mas pra mim... Bom, eu sempre gostei mais disso aqui, cara. Porque pra mim isso aqui é o original, entendeu? Eu vou checar a sala de jantar novamente. Ok. Eu vou tentar a porta do lado oposto. Essa mansão é gigantesca. A gente pode ter problemas se ficarmos perdidos. A gente deve começar pelo primeiro andar, certo? Jill, pega esse grama. Dependendo da fechadura, pode ser útil. Leve com você. Obrigado. Talvez eu precise. Escute. Se algo acontecer, vamos nos encontrar nesse local. Então vamos checar. Checar, ok? Cara, eu achei muito bacana. Muito bacana mesmo, cara. Muito bacana, galera. Vamos ver uma obra de... Pra mim foi uma obra de arte porque... Nessa época aí, galera, os jogos só eram lançados em espanhol, inglês e português. Inglês e espanhol e japonês, beleza? Desculpa, português. O Brasil era tratado como se fosse uma floresta, gente. Pra um mundo, o pessoal achava que nós éramos um monte de canibal, um comendo o outro, entendeu? Esse monstro aqui pensa que me engana. Eu vou acabar com ele. Toma, seu veado. Pé ou de oito, merda. Merda. Aqui, você vai pegar o... Galera, essa fita aqui, galera, é uma fita que vem em pequenas quantidades. Esse jogo aqui é tão difícil, galera, é tão difícil que essa aqui serve pra salvar o game, galera. Entendeu? Então, eu tenho... Agora que eu achei essa fita aqui, eu posso salvar duas vezes. Se eu morrer, vai pra tela de início de novo. Se eu não tiver salvo, galera, já era, mano. Perdeu o jogo. Uma vez eu tava zerando esse game aqui, galera. Eu vou contar uma parada pra vocês. Aqui o mapa aqui, ó. Uma vez eu tava zerando esse jogo aqui. Eu só faltava... Eu vim aqui pegar a bateria. Eu não lembro se era a bateria. E voltar lá e enfrentar o último chefe. Entendeu? Tem uns monstros chamado Hunter. Que eu bati de frente com eles, cara. Sem brincadeira nenhuma. Eles me deram uma porrada e arrancou o pescoço. E eu não tinha salvo uma única vez sequer. Mano. Eu fiquei com uma raiva tão grande. Tão grande, porque eu estaria batendo um recorde pessoal meu, cara. Eu estaria zerando sem salvar, mano. Entendeu? O que é quase impossível. O cara pra fazer isso tem que ser muito bom, mano. Sinceramente. O cara que zerar sem salvar e sem macete. O cara é muito bom, mano. Entendeu? E eu tava fazendo essa façanha, mano. Na época, né? Na época. Foi muitos anos isso. Então, quando eu fui lá, pá. Voltou, eu falei. Caraca, só falta só pegar aquela bateria lá. Quando eu passo num corredor, eu não vi um monstro que tava meio escondido. Entendeu? Esse sangue na parede. Eu não vi um monstro que tava meio escondido. Mano. Ele passou e passou a unha. Ele tem uma unha grandona, o Hunter. É tipo uma espécie de um sapo. Jill. Não me assuste. Isso é o que eu ia dizer. Você não disse que ia investigar o primeiro andar, Barry? Sim, você tem razão. Mas só dê uma olhada nisso. É o Forrest. Oh, meu Deus. Todo mordido por zumbia. Isso é horrível. Tudo dilacerado. Vou investigar o que causou a morte do Forrest. Parece que ele foi mutilado por corvos ou algo parecido. Você pode dar uma olhada no primeiro andar, Jill? Ok. Jill. Isto aqui era do Forrest. Aceite essa arma. Leve com você. Caraca. Bazuca, mano. Bem, agora vamos sair daqui agora. Então eu tava retornando pra pegar apenas uma... Apenas uma bateria que eu usava pra levar o elevador principal lá do laboratório. Voltando. Quando eu passei, ele passou a unha no pescoço e me matou de uma vez só. Eu tava com sangue alto, mano. Eu tava com HP alto. Mano, eu fiquei muito bolado, mano. Muito bolado mesmo. Eu quase quebrei o CD. Na época do Prechete era CD, né, galera? Eu quase quebrei o CD, sinceramente. Eu fiquei com tanta raiva, tanta raiva. Porque eu tava jogando um jogo de incessantemente pra poder quebrar esse recorde. Eu tava... Ah, eu vou conseguir quebrar esse recorde, mano. Eu vou conseguir quebrar esse recorde, mano. Sai daí! Merda! Bosta, mano. Eu já fui cercado. Que bosta. Sai! Nojento. Sai, estrupador. Caraca, que mentira, mano. Mano, você jogar esse game aqui à noite. Você não tem noção, galera. Galera, o gráfico fica meio assim... Meio assim embaçado. Porque, na verdade, esse jogo não foi projetado pras televisões modernas, né, galera? Então... Você acaba danificando a imagem. Quando você joga no tubo... Pelo equilíbrio que pareça, fica um gráfico legal, entendeu? Era pra me derrubar aquela joia ali. Aí eu pegava ela lá na sala do relógio. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, galera. Eu só queria mostrar pra mim esse game que... Pô, ficou assim bacana, entendeu? Eu achei que... Que os fãs, pô, eles foram além, né? Entendeu? Além de legendar, eles dublaram ainda as cenas. Enfim, ficou muito interessante. Eu tava pensando aí... De repente, aí, pro futuro, aí, trazer um detonado desse game aí. Porque é um clássico dos clássicos. Não pode faltar. Então, galera, muito obrigado por ter assistido aqui. Quem gostou, deixa aquele joinha. Deixa nos comentários se vocês conhecem a série Resident Evil. Enfim, e se já jogou em algum game dessa série aqui? Ou se jogou algum clássico? O clássico que eu digo é aquele mais antigo. Seria o Resident Evil 1. Esse aqui seria o Resident Evil 1. Resident Evil Survival. Resident Evil 2, o 3. Ou Resident Evil 4, que são para o PS2. Quero deixar nos comentários aí, tá bom? Muito obrigado por tudo, galera. Tamo junto e misturado aí. Não deixe de esquecer de deixar aquele joinha bonito. Se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Tamo junto e misturado aí. Falou, galera. Fui!